Esse é o Trickster, um killer com baixíssima taxa de letalidade e top 7 assassinos menos escolhidos do jogo. Mas quando ele veio pro game, ele logo dividiu a comunidade de uma forma que ele se tornou igualmente popular e igualmente odiado. Porém, como hoje em dia quase não se fala mais dele, eu quero perguntar, será que o hate foi justificado? A primeira vez que o Trapassa demonstrou que ia ser um problema foi durante a sua PTB. Quando ele veio na sua primeira interação durante o beta, todo mundo já percebeu o problema. Ele era mais fraco do que o seu Madruga, não esse, esse seu Madruga. Dentre todos os assassinos de Projétil, ele conseguia fazer quase tudo pior, já que ele precisava acertar o sobrevivente 8 vezes para machucá-los. Enquanto a Huntress e o Madruga Boy, por exemplo, precisam apenas de um hit. Não bastasse isso, xablauzinho, ele ainda tinha um recoil, um coice entre as faquinhas que precisava ser controlado. O garoto precisa se inscrever urgentemente na academia, não é mesmo? Quiles de Projétil geralmente não são tão bem recebidos pelos jogadores de console em específico, mas no caso do Trickster, ele consegue ser ainda pior. Pois imagina aí, você ter que acertar 8 facas num sobrevivente utilizando um joystick. Pois é, eu tentei e não é nada legal. E caso você ainda passe muito tempo sem atingir o sobrevivente, a laceração vai descendo e pode ser que você vai precisar acertá-lo mais 8 vezes depois de ter acertado ele 7 vezes. O que é a definição de um trabalho de corno. Enfim, com menos de um dia de teste, os jogadores já mandaram feedback de que se tratava de um killer fraco, estilo Fred Antigo, que era tão fraco que só faltava fazer gerador para os sobreviventes escaparem ainda mais rápido. E é aí que vem a parte interessante. Após 4 semanas de feedback quase unânime de que o killer precisava de um ajuste, a Behavior lançou ele da mesma forma que ele estava na PTB, sem nenhuma mudança sequer. Ah, isso não sentou bem com os jogadores não, já que essa é a função da PTB, testar, avaliar e corrigir. O trickster só tinha uma coisa boa, que é a situação onde ele pega um sobrevivente no aberto. Até o seu poder, que é interessante, tinha um problema. Simplesmente não dava para você acumular ele e usar quando você quisesse. Apenas poderia usá-lo um tempo depois dele encher o seu medidor, que enche nas piores situações possíveis. Então, em teoria, bastava corrigir apenas duas coisas, deixar o meio-event, que é o especial dele, mais utilizável, e diminuir o número de facas necessárias para machucar os sobreviventes. E se eles estiverem se sentindo spicy, poderiam até aumentar a velocidade dele enquanto joga facas, mas eu acho que aí ia querer demais. Porém, pedindo apenas duas ou três coisas, alguma coisa aconteceu e a Behavior não ouviu o feedback. E, obviamente, os jogadores que já estavam relutantes a aceitar esse killer o renegaram ainda mais. E quando o Trixter foi lançado, logo os jogadores perceberam outra coisa que ele era excelente, talvez até melhor do que a Huntress, campar. Como falamos anteriormente, no aberto é muito fácil para o Trixter te derrubar. E para a sorte dele, os sobreviventes que forem salvar vão estar, você adivinhou, no aberto. Além de que várias facas seguidas, atingidas, ativam o seu poder. O que significa que caso o time de sobreviventes tente fazer um double save, ele pode tacar a faca sem medo e ativar o seu poder. Pois se ele tiver alguma sorte, ele vai conseguir derrubar vários sobreviventes. Isso significa que o Trixter tem apenas duas capacidades em que ele é excepcional, pegar sobreviventes no aberto e campar. E essa última característica é muito amada pelos jogadores, confia. Não existe nada que um sobrevivente gosta mais do que ser apreciado no gancho e não poder fazer nada pelo resto da partida. Então, o que a Behavior queria ao criar esse killer? A sua estética era diferente do usual e fez parte da comunidade não aceitar ele. A sua gameplay totalmente afasta jogadores que jogam no controle e ainda por cima ele é fraco e nem é tão divertido se jogar assim para justificar os poréns. Qual exatamente era o objetivo da Behavior então? É simples, chablauzinho, entrar no mercado asiático. Com um personagem representante de figuras pop coreanas, já que o personagem literalmente é de uma boyband, eles estavam tentando alcançar jogadores do outro lado do mundo. O público-alvo provavelmente não era eu e nem você, caso você goste de killers medonhos e monstruosos e tá tudo bem. Quando você entende que o público que a Behavior estava tentando alcançar é outro, fica mais fácil de aceitar killers diferentes. Até porque a gente não podia prever as ramificações que isso teria de lá pra cá. E aí você me pergunta, chablauzinho, a Behavior conseguiu alguma coisa mirando no mercado asiático? Além de dinheiro e jogadores novos, obviamente, surpreendentemente a resposta é sim, chablauzóide. Algumas coisas boas vieram através das portas abertas pelo Trapassa. Após a DLC de All Kill, nós tivemos killers e conteúdos adicionais que saem um pouquinho do gênero slasher. Como por exemplo, a Sadako que tá mais pra um thriller, a singularidade que abre o gênero sci-fi e pode trazer killers como Predador e Alien. E por último veio a collab com a Second Titan, que por mais que sejam apenas cosméticos, ainda assim provam que a jogada da Behavior funcionou e criou novas relações do outro lado do mundo. As portas estão abertas pro terror japonês, que reza a lenda ser o melhor que nós temos. Chablauzinho, eu não vou fingir que eu conheço algo além de Ringu, mas dizem que o terror deles é pica. E tudo isso veio graças a esse bonitão aqui, que recebeu um hate imenso e até hoje tem jogadores que acham que ele só serviu como um produto feito pra atrair o pessoal jovem. Mas que no fim das contas não ofereceu nenhuma substância. Basicamente o mesmo pensamento que eles tinham quando viram Justin Bieber pela primeira vez. O hate que o Trixter recebeu pela sua aparência com toda certeza não é tão justificado assim. Já que claramente ele não está tentando te dar medinho, ele não é o terror da sua forma que estamos acostumados a ver. Mas querendo ou não, isso trouxe a oportunidade de virem coisas que os jogadores iriam amar, mas que nunca teriam caso o DBD se mantivesse purista. Vai me dizer que você não ia curtir uma DLC de Scooby-Doo ou até do Predador. Abrir os horizontes do gênero de terror slasher foi algo que o Trixter começou, então mérito essa DLC tem. Agora vem a parte complicada, a gameplay dele realmente não veio de uma forma legal pro jogo. E isso com certeza foi falta de jogo de cintura da Behavior pra ouvir a sua comunidade na época de teste. Olha chablauzinho, a comunidade tem todo o direito de dar críticas construtivas sobre um killer durante essa época de beta. E demorou demais pra Behavior corrigir ele e quando corrigiu, ele não ficou tão corrigido assim. Mas além de tudo, ele realmente tem um lado bom. Ele pode não ser tão forte e nem tão divertido, ou nem ao menos ter você como público-alvo. Mas teve uma parte da comunidade que amou o design dele e a representação do boneco. Eu fiquei surpreso de como existe um outro lado da comunidade que simplesmente amou ele e ficou muito feliz que finalmente temos um boneco nesse estilo. Todo gostosão e todo saruel. Além das portas que ele tá abrindo agora com as collabs mais fora do terror e de propriedades asiáticas, o que é muito foda. Então o meu veredito final é de que definitivamente ultrapassa receber o mais hate do que merecia. Mas dito isso, eu acho que dava pra bufar um pouquinho mais ele. Antigamente o Tricto era só o que se falava. Mas cuidado que hoje em dia o pessoal só pensa em uma coisa, que é porque o cross-saving ainda não veio pro DBD. O que eu explico no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus velhos atais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.